Fala galera, eu sou o Roger e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Renan Gabriel Entronei vocês todos Mano, eu estou aqui com a minha câmera em cima E vai sair também o vídeo aí no canal do Renan Porque hoje eu vou dar um mega presente pra ele, tá né? Hoje eu estou aqui na chácara da família Leão, né? Aí ó, a galera tá toda aí Todo mundo aí E eles me convidaram pra vir aqui fazer uns vídeos aí de pipa Porque eu tô com a pipa ali a minha Daí a gente pegou e já passou ali e comprou Algumas pipas pra ele Só que disso ele não sabe ainda Ou seja, cadê as pipas? Olha aquilo ali Eu acho que ele não viu ainda Ele tá lá fora brincando, a gente acabou de chegar e tal Ou, sério Deu trabalho pra trazer as suas pipas Então, antes de começar esse vídeo Já vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E bora pegar as pipas que vai ser um resgate Mano, olha as pipas que a gente comprou Compramos essa pipa Bem top Compramos essa daqui O X, nem de espada, não sei É a do Mega Hulk Hulkzeira Bora lá agora entregar pra ele Olha aí Ele tá lá na frente Brincando Brincando lá na areia e tal Ô, sendo mesmo Vai ser difícil de pegar Renan Bora ali fora que eu tenho um presente pra você Mano, eu tenho um velho presente pra você O que você tá fazendo agora? O que você tá fazendo agora? É, eu tava brincando Mas queria fazer o que já já? Ah, eu tava querendo deixar o silêncio Eu não sei onde ele tá Não, as pipas que a gente falou que eu uso pra gravar com pipa Não foi? Eu não lembro disso aí não Olha, eu não trouxe minha pipa Ah, eu vi vocês trazendo Não, eu vi Então Toma aqui o seu presente Vai Trolei Ah Cara, eu trouxe os melhores trojinhos pra você Sim A gente falou que ia soltar pipa Só que eu fiquei sabendo que, tipo assim Não tinha pipa, né? Só tinha um, né? É, isso aqui É, o Google aqui Esse aqui é do quê? Só que eu peguei Ah, só que eu peguei Mano, eu passei no mercado, né? Foi difícil achar essas pipas, né? Não foi Mas foi longe, né? Saiu lá da casa da minha avó Não acho que eu tava, mano Mas foi lá não difícil Esperança Volta um pouquinho pra frente Pra achar essas pipas Porque não tinha um mercado Que a gente não foi Não tinha pipa E hoje? Você sabe que dia de domingo Nada tá aberto, né? É Agora eu quero ver Agora eu quero ver você again No próximo vídeo Falei Falei Que nem esse cara Descanal grande Beijo no próximo capítulo Falei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto